Quem está conosco hoje é o candidato Carlos Goulart. Carlos, a partir de agora, tu tens três minutos para te colocar para a comunidade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, uma boa tarde à comunidade montenegrena. Meu nome é Carlos Domício da Silva Goulart, meu número é o 67. Atualmente, eu resido no bairro Panorama. Sou policial militar da reserva, 30 anos de experiência, que pode ser bem utilizado, se eu conseguir ser eleito. Tenho alguns cursos que eu gostaria de deixar para a comunidade pensar na hora do voto, mostrando essa experiência que eu tenho, que é o policiamento comunitário escolar, o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, direitos humanos, enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, investigação criminal e investigação de estupro, mulher vítima de violência doméstica, que muitas vezes as ocorrências que acontecem com crianças e adolescentes é no âmbito familiar e muitas vezes envolve o pai e a mãe. Então, eu tenho esse curso. E violência, criminalidade e prevenção. Além da minha conduta idônea, o meu comprometimento, responsabilidade, competência, para atuar em prol da criança e do adolescente. Então, tem que ser feito algo pela sociedade nessa parte do âmbito que envolve criança e adolescente. E eu estou disposto a realizar esse trabalho em prol das nossas crianças. Então, no que envolve criança e adolescente, é muito assim, é muito amplo o assunto, né? E tu tem que ter uma certa experiência, ora no tratar com a criança, ora no tratar com o adolescente, ora no tratar com o pai, com a mãe, na escola, muitas vezes vizinhos. Então, tu tem que ter uma... tu tem que ter um trato especial no que envolve criança, que é o futuro do nosso país, né? Tem um outro detalhezinho também, né? Eu desejo ser conselheiro tutelar para poder trabalhar pelo resgate dos valores na família. E através de condutas básicas no atendimento e o que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um pensamento que consta no meu panfleto. 20 segundos. Eu gostaria de deixar para o pessoal que está nos vendo esse pensamento. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhem, trace metas, estabeleça prioridades e corra risco para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Carlos, eu poderia só que tu dissesse o teu número, então, para a comunidade, que tu não dissesse ainda? Meu número é o 6767. Dia 4 de outubro, 67. 67.